Deseja organizar pesquisas de campo rapidamente? Isso é possível no aplicativo web One Soil Wield. O primeiro passo é detectar talhões adequados para testes. A plataforma fará isso automaticamente assim que você adicionar os talhões. Além disso, preparamos um relatório dos talhões com informações sobre as zonas de produtividade, conteúdo de matéria orgânica e relevo do solo, fatores limitantes e recomendações para aumentar o rendimento. O relatório pode ser baixado e impresso posteriormente. Para obter dados dos talhões, processamos seis anos de imagens de satélite, começando a partir de 2016. O segundo passo é criar um mapa de prescrição para semeadura, fertilização ou aplicação de agrotóxicos. Você pode criar um novo mapa, além de exibir e editar os já criados anteriormente. Em seguida, insira as culturas e taxas de cada zona de produtividade. A plataforma pode criar três, cinco ou sete zonas de produtividade. É você quem escolhe. Depois de inserir todas as informações, você pode baixar o mapa de prescrição ou passar para o terceiro passo, criar testemunhas ou faixas de referência. As testemunhas são necessárias para interpretar os resultados da pesquisa. Como a semeadura, adubação ou aplicação de agrotóxicos afetam o rendimento. E sim, o aplicativo cria testemunhas automaticamente, de acordo com as suas necessidades. Basta selecionar a quantidade de faixas, sua largura e orientação. Os mapas de prescrição do OneSoilWield são compatíveis com todas as marcas populares de computadores de bordo. Quando os dados de colheita são obtidos, podemos analisar como as diferentes taxas afetaram o rendimento em diferentes zonas de produtividade. Para que a plataforma realize a análise, carregue o arquivo com um mapa de rendimento. Associe os atributos e selecione as unidades de medida de rendimento. Quando o processamento for concluído, você verá o relatório de rendimento. Vamos ver um exemplo. Primeiro, precisamos comparar o mapa de rendimento e as zonas de produtividade criados com o OneSoilWield. Como podemos ver, as zonas de produtividade e a distribuição de rendimento parecem semelhantes. Agora vamos comparar o mapa de rendimento e o mapa de prescrição. O rendimento médio sem aplicação em taxa variável teria sido de 5,44 toneladas por hectare. Com a tecnologia de aplicação em taxa variável, conseguimos aumentar para 5,86 toneladas por hectare, o que é um grande resultado. Agora vamos analisar os gráficos. A zona de baixa produtividade mostra que o maior rendimento foi obtido com uma taxa de semeadura de 62 mil sementes por hectare, e uma maior taxa de semeadura resultou em menor rendimento. Podemos concluir que a taxa baixa funcionou melhor e que plantar mais nesta área não faria sentido, porque, na verdade, perderíamos produtividade. Na zona de alta produtividade, vimos o oposto. Ao aumentar a taxa de semeadura, conseguimos uma maior produtividade. Nesse caso, os custos extras do plantio valeram a pena. Com todas essas informações em mãos, você conseguirá determinar as melhores taxas para cada zona para a próxima safra. Os dados dos testes de cada talhão ficarão armazenados na plataforma permanentemente. Depois de selecionar um talhão da lista, você poderá relembrar o que foi plantado ou fertilizado de uma safra para outra e o método utilizado, além dos resultados obtidos. Essas informações podem ser usadas para criar relatórios ou para se gabar nas conversas com os colegas. Esperamos que você goste do aplicativo. Caso tenha alguma pergunta, você pode enviá-la para o endereço de e-mail que está aparecendo na tela.